De novo, Everton muito bem. Entrou Fausto Vera, né, Aline? Entrou Fausto Vera com a 5. E segue o Rony muito bem como centroavote. Romero botou na frente, Piqueires vem pra frente, Fagner vem de cabeça. Timão vai pro ataque, Fausto Vera, o Verdão tá na... Bruno Mendes vem de cabeça. Bola é do Corinthians, botou na frente lá. O Pedro se passa um pouquinho mais à frente, aí vamos ver esse trabalho do Fausto Vera, a partir do Zé Rafael. Fausto Vera tenta de novo. E ações de uma delquímica arena tensa. Esrolou, o Giovani mandou pro meio, mandou errado. Mesmo assim, chega. E muito dinheiro nos copos do Corinthians. 47. A semana inteira, fiquei esperando. Pra se ver, Corinthians, pra se ver jogando. Quando a gente ama, não vai ter esforço. Pra se ver, jogar, se ver, jogar, se ver, jogar. Não vai ter esforço.